O que mudou em relação à saída do técnico português Paulo Gomes com a chegada do Zanardi? Bom dia, estamos muito felizes com a chegada do Zanardi, a gente é uma troca de comando, a diretoria achou viável nesse momento e a gente recebeu de braços abertos o professor e toda a sua comissão. Então foram dias de bastante trabalho, de bastante entrega, de bastante intensidade também. Acho que o grupo está assimilando muito bem todas as estratégias, todas as táticas que o professor Zanardi está passando e eu acho que tem tudo aí para ser um grande trabalho. Igual eu falei, a gente está assimilando bem e se Deus quiser, a cada dia que passa a gente vai pegando essas ideias novas que chegaram. Eu acho que já no sábado já vai dar para mostrar bastante, mas a gente sabe que futebol é tempo de trabalho. Então ele está chegando nessa primeira semana, passo a passo o nosso time vai criando essa cara, essa identidade que ele quer passar para a gente. O Jean, bom dia. O Zanardi na entrevista dele, na apresentação, falou um pouquinho sobre algumas novidades. Por exemplo, um auxiliar que trabalha exclusivamente bola parada, outro que trabalha outras situações. Ele falou também de preparador mental, a gente sabe que você fora do Botafogo faz um trabalho semelhante a isso também, para auxiliar também na sua carreira. Essas novidades, são novidades para vocês também? Vocês sentiram que realmente estão trabalhando com algo talvez mais moderno, que pode ajudar mais nesse momento? Sim, foram... Hoje é o quarto dia, então aos poucos a gente vai assimilando essas novas ideias que eles trouxeram. Eu acho muito importante, acho que a gente tem que estar bem nos quatro pilares, né? Tático, físico, técnico e mental. Então, se ele trouxe, a gente vê aí cada vez mais os times se modernizando, né? Trazendo mais essas novas funções, né? Que para a gente pode ser novidade, mas eu acho super importante para todos, né? A gente é um grupo aí de mais de 30 atletas, então tem que cuidar de cada um. Acho que essa gestão de pessoas é muito importante, né? A gente, no meio do futebol, a gente sente isso no dia a dia. Então, eu acho que tudo do lado de fora tem que estar, tudo 100%, para que dentro de campo a gente possa atuar e entregar os resultados e os objetivos para o clube. Em relação ao jogo contra o Vila Nova, a Nardi teve uma conversa com vocês, jogadores, antes do início da partida. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses bastidores, sobre a conversa com o novo técnico do Botafogo, sobre o próprio jogo contra o Vila Nova também, esse bom empate, se você considera dessa forma fora de casa. Sim, tivemos até chance de sair com a vitória. Foi um vestiário com bastante energia, ele já de início, já chegou com esse ímpeto. E a gente, no futebol, está sempre para vencer, né? Então, tem que ter coragem para jogar, porque é só a vitória que interessa. Então, foi bem bacana agradecer também a toda a comissão que ficou nesses dias em que o Zanardi não esteve presente, nesse período de troca, que foi um trabalho muito bem executado. E lá ele já pôde ter esse primeiro contato com a gente, e foi muito legal. Acho que o grupo assimilou bem, entramos com outro tipo de atitude. E é isso, é dentro de campo a gente mostrar que a gente pode e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse objetivo final da temporada. Jean, o Zanardi falou também sobre a questão do esquema tático dos três zagueiros que o Botafogo jogou na maioria dos jogos da temporada. E ele entende que não é porque você tem três zagueiros que é um esquema defensivo. Se tiver com as movimentações corretas, você pode até chegar com sete jogadores no ataque. É isso que vocês vêm trabalhando para ter um time, mesmo com três zagueiros, mas que seja ofensivo, não tão reativo como foi em alguns momentos com o Paulo? E até sobre isso, você acha que por ter treinado e jogado boa parte do ano nessa formação, o time se sente mais à vontade e mudar isso agora, faltando dez jogos para o fim, pode ser mais arriscado? Você entende assim, talvez? Então, acho muito importante a gente ter essa estratégia bem definida, porque o que acontece? É o que você falou, são os três zagueiros, às vezes não vai ser o que o pessoal fala, que vai ser muito defensivo. Às vezes pode até chegar mesmo, você falou com sete no ataque, mas é tempo e espaço. A gente, assimilando bem essas ideias de chegar com bastante gente lá na frente, a gente vai ter esse ímpeto ofensivo e vai ter esse cuidado defensivo também. Então, eu acho que fica mais fácil de assimilar, sim, já que a gente vem, durante o ano, tendo adotado essa estratégia. Eu acho que a questão toda é questão de atitude, a gente mudar a atitude, porque são dez jogos que faltam, são dez finais, então, pensar primeiro aí na ponte e com todas as forças, tudo bem esquematizado, tudo bem treinado, para a gente conseguir esses três pontos e já ir pontuando aí para a gente sair dessa zona aí que incomoda. O Jean, com o Paulo Gomes, os melhores resultados do Botafogo foram com as equipes que estavam à frente do Botafogo, com as equipes que estavam atrás, o Botafogo não se deu muito bem. Com a chegada do Zanardi, ou o Ivan Izzo também comandando a equipe contra o Vila Nova, uma equipe que estava à frente do Botafogo, o Botafogo conseguiu um bom resultado jogando fora de casa, onde muitos até esperavam a derrota do Botafogo. E agora o Botafogo volta a enfrentar equipes que estão abaixo da tabela. Ponte Preta aí está igual ao Botafogo, e o Guarani está na zona de rebaixamento. O que fazer agora com a chegada do Zanardi também, vocês jogadores, para não serem surpreendidos com essas equipes e o Botafogo, enfim, sair dessa situação desconfortável na tabela? Acho que é essa questão da atitude que eu falei, a gente tem que ter coragem para ter a bola para jogar, e essa mudança de atitude também, a gente chegar sempre vivo em todas as divididas, a gente ter essa real noção da situação que a gente está, e com essa troca também, dar um ânimo para todos, para que a gente possa, a cada dia, mostrar mais trabalho ainda, mostrar para o professor que a gente pode e que a gente tem totais condições de pontuar cada vez mais, vencer os jogos, e, se Deus quiser, o que eu falei, sair cada vez mais rápido dessa zona que incomoda. Por ser um confronto direto contra o time, está com a mesma pontuação que o Botafogo, só a vitória interessa? Você acha que o empate seria uma boa, dependendo da condição? E pelo cenário, porque a Ponte Preta está completando dois meses sem vencer em casa, são cinco jogos seguidos, com empate e quatro derrotas, a pressão lá, claro, vai estar muito grande em cima do time. Com esse cenário todo, só a vitória interessa mesmo? É, a gente entra todos os jogos para vencer, então, toda a estratégia está sendo montada, todo o treinamento em cima, para que a gente possa buscar a vitória. A gente quer os três pontos, a gente quer pontuar, ter essa vitória que é importante para a gente, então, realmente, só a vitória interessa sim. E, para fechar, pela rodada tem antes Paysandu e CRB, e se tiver a vitória do CRB, o Botafogo pode chegar no jogo, já dentro da zona de rebaixamento. Seria uma pressão a mais, então, secar antes é uma boa. Eu acho que a gente tem que focar no nosso, o que você perguntou e é o que eu falei, a sua vitória interessa, então, a gente fazer a nossa parte, a gente ganhando, a gente sempre vai estar fora ali da zona. Então, é focar no que a gente pode fazer, focar todos aí na atitude que a gente vai ter dentro do campo, para que a gente possa conquistar os três pontos, a gente sabe da dificuldade do jogo, sabe do que, como é enfrentar a ponte lá em Campinas, mas olhar para o nosso, olhar para o nosso grupo, a gente tem um grupo de muita qualidade, e, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória lá. e, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória lá.